A época natalícia é por excelência da família e também da solidariedade. Nesta altura, multiplicam-se pelo mundo as campanhas de recolha de alimentos e também brinquedos para ofertar às famílias mais desfavorecidas. Na Hungria, a organização Caridade Calvinista recolheu mais de 100 toneladas. O diretor executivo da organização, Marton Joás, refere que, devido à generosidade dos húngaros, este ano, 3 mil crianças vão receber o brinquedo que tanto desejaram. Serão os pais a fazer a entrega, pois, como sublinha Joás, um dos principais objetivos desta campanha é fortalecer as relações familiares. Deste armazém, os alimentos cheguem para os lares de milhares de famílias em Budapeste. E os brinquedos irão fazer a alegria das crianças. 이� Deste armazém, os six de encontre em Budapeste em viktigt câmbira